E aí, garota! De boa na lagoa? Indo de vento em popa! E aí, garota! E até hoje tem sempre algo novo sendo lançado, como games e o recente filme da série. E um anime como esse, é claro que tem muitas curiosidades para contar. E aí, garota! 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 E aí, garota!